Como retornar as imagens de forma dinâmica para o nosso gráfico? Então observe que eu tenho aqui um gráfico onde eu vou mudando aqui os dados conforme o mês E observe que os dados são mudados em relação ao mês Porém eu quero também estar retornando as imagens dos itens Observe aqui mais uma vez, vou mudar aqui para dezembro E observe que o nome dos itens estão retornando, porém Está aqui o nome de um item deles, fritadeira E observe que não está vindo as imagens Como é que eu faço isso? Observe que essa imagem aqui por enquanto nada acontece com a mesa Vou mudar aqui novamente Então nada está mudando de acordo com a imagem Observe que eu estou vendo basicamente uma máquina de lavar E estou vendo na descrição geladeira Ou seja, eu queria visualizar aqui a geladeira Aqui onde tem cafeteira eu gostaria de visualizar a cafeteira e por aí vai Como é que eu faço isso? Bom, fazemos da seguinte forma Observe que na minha guia configurações Eu tenho as minhas imagens E obviamente eu tenho os meus itens Beleza? Então como é que eu faço isso? Vamos utilizar novamente Vou colocar aqui a função índice mais correspi Observe A função índice vai me pedir a matriz A minha matriz é onde eu vou estar buscando algo a ser retornado Então eu vou querer obviamente retornar o que? Eu vou querer retornar o conteúdo das minhas células Onde contém as minhas imagens Então ele vai basicamente Da célula Observe aqui De C14 De C14 Todo esse retângulo Vamos dizer assim Essa área em azul De C14 Até C22 Então vou estar travando aqui a mesma Pressionando o F4 Ponto e vírgula O número da linha O número da linha eu não sei Então para isso eu vou utilizar a função correspi Para me orientar Qual o número da linha ele deve Estar procurando Então Quem é o valor procurado? Bom O valor procurado Nada mais é do que Este valor Que eu vou estar mostrando a vocês Aqui ó Ou seja Eu quero exibir lá Os meus 5 As minhas 5 imagens Beleza? Ou seja Na aula do primeiro ao quinto lugar Então eu vou estar procurando aqui O conteúdo de M14 Esse conteúdo aqui Lembrando que conforme a quantidade de vendas Ele vai mudando de forma dinâmica Então eu vou estar também Travando aqui o conteúdo de M14 Vou colocar ponto e vírgula E que é a minha matriz procurada A matriz a ser procurada Vai ser nada mais do que Onde estão os meus nomes Então os meus nomes estão aqui ó Nesse intervalo Então eu vou estar Travando o mesmo Pressionando F4 Vou colocar ponto e vírgula Pois eu quero uma correspondência exata Vou colocar o zero E vou fechar o meu parâmetro Na função índice E vou dar um enter Observe que basicamente Nada aconteceu de diferente Vou copiar este intervalo Esta fórmula Utilizei essas células Apenas para nos orientar Com os parâmetros Lembrando que eu vou utilizar Obviamente aqui na nossa guia Fórmulas Gerenciador de nomes Vou clicar em novo E vou criar aqui por exemplo O prod Vou botar aqui produto Produto 1 Então aonde refere-se Eu vou colar Vou colar a fórmula Que eu acabei de criar Repare Vou aqui expandir O espaçamento dela Então está aqui a fórmula Que a gente acabou de criar Vou dar um ok Posso fechar agora Minha caixinha E o que eu vou estar fazendo Bom Vou na minha guia Despo Vou clicar na minha imagem Vou clicar aqui na minha Barra de fórmulas E vou colocar Igual A fórmula que eu acabei de criar A fórmula dentro do intervalo nomeado Produto 1 Vou dar um enter Observe que ele retornou A imagem de quem? Da minha geladeira Se eu vim aqui mudar No meu gráfico Para janeiro Observe que trouxe A máquina de lavar E está aqui a foto Da máquina de lavar Se eu vim aqui Para abril Observe que abril É a máquina de lavar também Então deixa eu mudar aqui Para outro mês qualquer Para poder ilustrar Observe que novamente É a geladeira Muda aqui para dezembro Vamos ver qual é o item A cafeteira Ou seja A imagem está sendo Correspondente A minha descrição Ah Glitz Como é que eu faço agora Para os demais Itens Basta dar o ctrl c Nesta imagem Dar o ctrl v aqui Vou colar Obviamente aqui a imagem E o que eu vou ter Que fazer diferente Vou na minha guia Fórmulas Gerenciador de nomes Vamos aqui localizar O prod O produto 1 Que eu acabei de criar Obviamente Para a gente ser Mais produtivos Eu posso copiar Este intervalo todo Dar o ctrl c nele Posso vir aqui Clicar em novo Posso dar um nome sugestivo Por exemplo Produto 2 E vou colar Este intervalo Aqui dentro A nossa fórmula O que é que eu tenho Que fazer diferente Mudar O valor Ser procurado Ou seja O valor Procurado Ser procurado Vai ser o m15 Por que m15 Porque é o segundo Valor Que eu quero Estar retornando Em outras palavras Deixa eu apagar Isso daqui Só para ficar mais claro Vou apagar Este conteúdo E vou clicar Lá na célula Só para que você Entenda melhor Então Quem é que eu Estar querendo procurar Bom Eu vou querer Procurar agora O segundo produto Mais vendido O segundo produto Mais vendido Aparece Nesta célula aqui Ou seja O m15 O próximo vai ser O m16 O m17 E o m18 Entenderam a lógica? Vou dar um ok Posso fechar Agora a minha caixinha Se eu clicar Sobre a minha imagem E colocar aqui Produto 2 Vou dar um enter Observe Que retornou o ferro Ou seja Basta eu dar o ctrl c Novamente Vou dar o ctrl v Vou colar aqui A minha imagem Vou na minha Guia fórmulas Gerenciador de nomes Vou localizar aqui O meu produto 2 Vou copiar Este intervalo Novo Vou dar um outro nome Sugestivo Produto 3 Por exemplo Vou colar A fórmula Que eu acabei de copiar E aqui vou alterar De 15 para 16 Porque na célula M16 É o terceiro produto Que vai estar Retornando lá O nome do mesmo Vou dar um ok Posso fechar A minha caixinha Posso clicar Na minha imagem E aqui altero De 2 Para 3 E dou um enter Observe Retornou a fritadeira Ou então o mesmo Você deve fazer Aqui para O produto 4 E o produto 5 Você gostou do vídeo Deixe o seu gostei Você ainda não é inscrito Nosso canal Programador Excel VBA Clique no botãozinho Vermelho E se inscreva E nos ajude A fazer O nosso canal Voltar a crescer Aqui no Youtube É muito importante Clique no botãozinho Vermelho Caso ainda não seja inscrito E se inscreva Assim você vai estar Ajudando O canal Programador Excel VBA A continuar O seu crescimento E se junte aos nossos Mais de 9.054 inscritos E se abrir Mas de 9.054 inscritos